Olá, bom dia, tudo bem? Estamos no ar com o Taroba Rural, seja bem-vindo. Você que tá ainda deitado, né? Na cama ou no sofá, só de zóia aqui no nosso programa. Tá bom, pode ficar aí, tá na mesa do café com a família ou preparando aquele café gostoso pra todo mundo que vai chegar daqui a pouco pra tomar o café contigo. Tá tudo bem também? Bom dia, sejam bem-vindos ao Taroba Rural deste domingo. Hoje nós vamos falar sobre a estiagem que prejudica pastagens e deixa a alimentação do gado mais cara. Mesmo congeada, a safra de trigo deve ser positiva. Colheita do milho avança no Paraná. Vamos ver como está a produtividade na região de Foz do Iguaçu. Exportações de vinhos finos, espumantes e sucos de uva no Brasil cresceram 261% no primeiro semestre. Agricultura e tecnologia. Você vai conhecer uma curiosidade. Como é que funciona a irrigação por iluminação? As cotações? Tem. A previsão do tempo? Tem também. Você tá achando que vai ficar esse calor aí agora? Chega de frio? Hum, hum. Tem frio previsto para os próximos dias e a gente conta os detalhes agora no Taroba Rural. Foz do Iguaçu, destino do mundo, terra das cataratas, Itaipu, tríplice fronteira com Paraguai e Argentina, terra do turismo, né? Aí você pensa, mas o que isso tem a ver com o Taroba Rural? Porque lá não tem agricultura. Hum, você que pensa. Tem sim os produtores de milho, por exemplo, que estão a todo vapor na colheita. E é de lá que vem a reportagem que abre o Taroba Rural de hoje. Foz do Iguaçu, destino do mundo, assim conhecida. Ou até mesmo terra das cataratas. O turismo é de fato sensacional. São muitos os pontos a serem visitados, explorados por aqui. Mas a mesma terra, que é palco de uma das sete maravilhas da natureza e cenário de muitos encantos, é uma terra fértil, muito explorada também pela agricultura. Uma área rural de mais de 10 hectares. Plantações imensas, que vão muito além do que os olhos podem alcançar. Máquinas a todo vapor no campo, vai ser assim o cenário nos próximos dias. E olha, a colheita deste ano do milho é uma prova dessa terra rica por natureza aqui em Foz do Iguaçu. Apesar de estarmos ainda no início da colheita, as expectativas são muito boas. Mesmo com a geada, que atingiu a nossa região. Excelente. Uma terra que é uma terra, digamos assim, com um relevo bom para a mecanização. E sem falar na questão da fertilidade do solo. Segundo o secretário de Agricultura aqui de Foz, cerca de 20% do milho plantado na cidade já foi colhido. Aparentemente, lógico, vai ter as perdas entre 30% e 40%, mas tem bons números inicialmente. A Secretaria de Agricultura e de Abastecimento do Estado do Paraná também divulgou um relatório de plantio e das principais safras do Estado. O relatório semanal apontou que a colheita da segunda safra de milho avançou para 39% no Estado, subindo 17 pontos percentuais com relação à semana anterior. As regiões mais adiantadas na colheita são Irati e União da Vitória, com 100%, Ponta Grossa, com 90%, seguida de Guarapuava, Francisco Beltrão, Campo Mourão, Pato Branco, Cascavel, Umuarama e Maringá. Por outro lado, os trabalhos ainda estão no início em Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina e Apucarana. Por enquanto, o frio mais intenso passou desse inverno e deixou rastros, né? Diversas geadas, já falamos aqui dos prejuízos nas pastagens, prejuízo do milho, prejuízo também nas lavouras de trigo. Nós conversamos com o engenheiro agrônomo, ele também é responsável no Estado do Paraná por uma das principais empresas de desenvolvimento e melhoramento genético de trigo, que tem sede no Rio Grande do Sul, mas que atende todo o sul do país. E ele fala pra gente agora sobre esses prejuízos que foram causados pela geada, principalmente na região oeste do Estado do Paraná. No último mês, tivemos a ocorrência de duas geadas, coincidiu com algumas lavouras e na sua fase reprodutiva. Com o passar do evento, é possível mensurar com maior exatidão os danos causados a essas lavouras. Na região norte e oeste do Estado, estima-se que 50% dessas lavouras foram afetadas de alguma forma pela geada, e esses danos podendo variar de 5% a 100%, sendo a perda total da lavoura. Para a região central do Estado, estima-se que 35% a 40% das lavouras tiveram algum dano pela geada. Também esse dano podendo variar de 5% a 100%. Para a região dos campos gerais, estima-se que 10% das lavouras sofreram com algum tipo de dano. Mas apesar desse evento, ainda assim devemos ter uma boa safra de trigo. No momento, maior parte das lavouras encontra-se no estádio reprodutivo. Vale o produtor estar atento e monitorar e realizar o manejo voltado para as doenças de espiga, como a giberela. E estar atento também às pressões de pulgão em suas lavouras. Está vendo aí o alerta? Sobre o manejo também. Importante você ficar atento à cultura do trigo nessa época do ano aí, principalmente com as pragas, tá bom? Eu falo agora para você dos produtos da Cevale que dão água na boca, mesmo sendo de manhã cedo. Porque você já está agora pensando no almoço e eu sei que é assim que funciona. Então que tal você fazer algo diferenciado para a sua família hoje? Aquele peixe caprichado. Você tem uma receita que é perfeita, mas se você não tiver a matéria-prima, o produto que é o peixe perfeito também, pode ser que você não acerte na receita. Então vai sem medo no supermercado e leva a tilápia da Cevale para casa, que com certeza você vai agradar todo mundo. Tem também a opção dos frangos, né? Eu falo dos porque são diversos cortes diferenciados, diversas formas que você pode levar para casa, né? Do frango que a Cevale tem. Os produtores, desde o campo, o cuidado que tem também na indústria, o pessoal que trabalha, enfim. Eu conheço os produtos da Cevale, por isso que eu garanto e recomendo para você. É qualidade e sabor. Se coloca à mesa com Cevale. A soja fechou a semana com a cotação em alta. Em Cascavel e em Toledo, R$ 160,00 a saca. Em Pato Branco, R$ 161,50. O milho em Cascavel, R$ 95,00. R$ 96,20 em Guarapuava e R$ 97,00 em Paranavaí. O trigo em Cascavel, R$ 92,00. R$ 90,00 em Humuarama e R$ 91,00 em Laranjeiras do Sul. Hora da colheita do milho e você pode reprogramar a sua máquina para que ela colha mais, tenha mais rentabilidade e ainda gaste menos combustível. Com a equipe da Engediesel. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto